O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza o exercício da telemedicina durante a pandemia do novo coronavírus. A lei detalha o que é essa telemedicina e como ela será usada como tecnologia para consultas virtuais em sistemas de videoconferência. E vale ainda para consultas de qualquer especialidade. O presidente, no entanto, vetou dois pontos da lei. O primeiro que previa a regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina, depois que o período da pandemia acabar. A justificativa é de que a prática deve ser regulada por lei, passando, portanto, por votação na Câmara e no Senado. O segundo veto é o que considerava válida a receita médica digital. O entendimento foi o de que haveria risco sanitário à população por equiparar a validade e autenticidade de um mero documento digitalizado e de fácil adulteração ao documento eletrônico com assinatura digital com certificados ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileira.